Barata Calma Coração Cuidado pra não vir me relar Eu não acredito um herói bundão Não gosto logo eu vou chorar Sempre aparece na minha casa Minha mãe que vem pra matar essas baratas Mil inimigos mas não vem com uma barata Quando a asa bate sempre borra minha calça Friamente ela Gigantemente batendo a asa dela Não quero mais nada nem conter e enfrento ela E agora, essa casa agora é dela Embora, eu tô indo embora sem conversa Que faça batendo asa dela Essa asa dela Eu tô indo embora sem conversa